Já passou um ano. Já passou um ano. Obrigado, negão gostoso. Amo para sempre, Edersito. Isto vai muito para além do futebol. O Éder fez mais por Portugal do que se possa parecer. Desde o gol do Éder, aconteceu o seguinte. Portugal saiu do procedimento por déficit estivo. O desemprego ficou abaixo dos 10% pela primeira vez desde 2009. O Porto foi eleito o melhor destino turístico da Europa e a Madeira o melhor destino insular do mundo. Temos os melhores hostels do mundo. Hostels? Hostéis? Host... Hostels. Temos os melhores hostels do mundo. Hostel... Hostéis... Hostéis... Hostels... Temos os melhores do mundo, nisto que não são bem hotéis. São mais pequenos. Hostels. Um mestrado da Nova foi distinguido como o melhor do mundo. Ganhámos a Eurovisão em português. Ninguém percebeu nada. E ganhámos a mesma. E fomos campeões do mundo a fazer pizzas. Pizzas! Campeões do mundo em Itália, em Nápoles. Isso é como o Mundial do Pastel de Nata ser organizado em Lisboa e ganhar o Sudão. Ganhámos. Nós. Nós com sardinhas. Ah, e a Madonna veio passar férias a Portugal. Tudo isto desde que o Éder mandou aquela bujarda do meio da rua. Ah, mas isso tudo teria acontecido independentemente do Éder ter marcado aquele gol ou não, tipo... É? Será? Será que teria acontecido? Será? Tudo bem. Vamos ver. No dia 25 de Maio sai a convocatória para a Taça das Confederações. É Éder? Não há. Não há Éder. Não há Éder. Onde está Éder? Não há Éder. Não há. E foi aí que o Universo puniu Portugal pela sua ingratidão. Não acreditam? Dia 26 de Maio, no dia seguinte à convocatória que deixou o Éder de fora, a Madonna abandonou Portugal. Coincidência? Não me parece. Ah, pois. Ah, pois. Nem uma semana depois, o Silas, o craque do Cova da Piedade, punha termo à carreira. Ah, pois. Isto foi tudo o início de uma sequência de notícias trágicas. O maior incêndio da história em Portugal. Desapareceu material militar que pode vir a ser utilizado em futuros ataques terroristas. Portugal vai ativar um plano de contingência por culpa da seca extrema. Só em Junho, sete incidentes com drones no aeroporto de Lisboa poderiam ter provocado um acidente de proporções épicas. Portugal perdeu a taça das confederações. Surpresa. Sem o Éder, até o Salvador Sobral voltou a ser criticado nas redes sociais. Pior. Fiz uma entorce. No pé. Tenho um turno de um linchado. Algumas eu tinha feito um entorce. Se o Éder tem sido convocado para a taça das confederações... Nunca. Nunca tinha feito um entorce. Com o Éder, com o Éder, marcámos os penaltis todos, todos no aeroporto contra a Pelónia, todos. Sem o Éder, falhámos todos. Sem o Éder falhámos todos. Surpresa. Coincidência outra vez. Coincidência. Tudo coincidências. Com o Éder, as asneiras davam sorte. Soltem aí, caralho! É feriado hoje, caralho! Sem o Éder. O Salvador Sobral nem peido pode dizer e o tenista João Souza foi multado por dizer obscenidades audíveis em Wimbledon. Primeiro dá um gajo maluco, rapaz. Dá maluco. Que p*** é maluco? Com o Éder, a língua portuguesa ganha prémios. Sem o Éder, paga multas. Não me lixem, pá. Tratámos mal o rapaz e agora estamos a sofrer as consequências. Fernando, convoca lá o rapaz, tá bem? Ele merece e nós precisamos. Amo, negão, Éder. Obrigado, Éder.